Eu quero ver você sorrindo Vê como o mundo ali Eu quero ver você sorrindo Vê como o mundo ali Primeiramente um brinde pra nossa felicidade O que eu quero na verdade é ver você sorrir Mesmo que no caminho apareça dificuldade Sua capacidade não vai te deixar cair Cuidado com as hienas rindo aí na sua frente Se atente, enfrente, e tente de novo Se não foi dessa vez, vai, tente novamente Atropelhe o problema igual o sistema faz com o povo Vai! Eu quero ver você sorrindo Vê como o mundo ali Eu quero ver você sorrindo Vê como o mundo ali O importante é o sorriso desses que não tem preço Com certeza eu mereço gargalhar sem juízo Você merece também achar a paz que te atrai Plantar o bem quando vai pra colher bem quando vem No dia em que o cansaço se oferecer como escudo Se pinja de surdo pois tu não é um fracasso Cuidado com o nariz pro alto Respeite o semelhante Pois a queda do arrogante e o tatame vira asfalto Chama Zeira Eu quero ver você sorrindo Vê como o mundo ali Eu quero ver você sorrindo Independente do que aconteça Vê como o mundo ali A vida é uma só Eu quero ver você sorrindo O sorriso é o alimento da alma Vê como o mundo ali Viva intensamente Eu quero ver você sorrindo Mas viva consciente Vê como o mundo ali Valeu planta e raiz Aqui é Missy Garden É a música fazendo mudança Mudança na alma Mudança na vida Muita saúde, muita paz Isso é o suficiente O resto a gente corre atrás